O sósia de Neymar, Aegon Oliver, conheceu pessoalmente o jogador do PSG nesta semana. O jovem foi até Paris, na França, e compartilhou o encontro em suas redes sociais. Confira! Na legenda da publicação, Aegon falou sobre o encontro e disse que o jogador o recebeu de braços abertos. O sósia afirmou ainda que é fã de Neymar e que o astro mudou a sua vida. Aegon, conhecido como sósia de Neymar, ficou famoso na internet pela semelhança com o jogador e também por fazer trollagens onde finge realmente ser o jogador. Só no Instagram, o jovem possui mais de 714 mil seguidores. E você, já conhecia o sósia de Neymar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho